O Ministério da Fazenda criou um grupo de trabalho para discutir a isenção de impostos do salário de pastores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta sexta-feira com a Frente Parlamentar Evangelica. Ficou decidido que será discutida com a Advocacia-Geral da União e o Tribunal de Contas da União a decisão da Receita Federal de suspender um decreto criado pelo governo Bolsonaro um pouco antes das eleições de 2022, que ampliava a isenção de impostos sobre salários pagos a líderes religiosos, como pastores evangélicos. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União informou que a União deixou de arrecadar cerca de 300 milhões de reais com o ato editado por Jair Bolsonaro.